Bom, ainda no debate de ontem, os candidatos Lula e Simone Tebet criticaram a atuação do governo Bolsonaro no combate à Covid. A senhora teve uma participação extraordinária na CPI da Covid. E eu queria que a senhora dissesse, houve ou não houve corrupção no processo de tratamento da Covid? Houve ou não houve negligência do governo no cuidado da vacina? Quer dizer, o que se explica o sigilo de 100 anos para o ministro da Saúde que agiu de forma totalmente irresponsável no trato da Covid? Eu entrei na CPI comovida com a dor de famílias e saí totalmente indignada. Sim, pela insensibilidade do atual presidente da República, negou vacina, atrasou 45 dias. Muitas pessoas poderiam estar entre nós, não estão, por culpa da insensibilidade de um governo que não colocou vacina no braço do povo brasileiro. Aliás, até hoje deu mau exemplo e dá mau exemplo e não se vacinou. Mas eu quero sim confirmar. Eu vi, houve corrupção tentativa de comprar vacinas superfaturadas. Os documentos estão aí. Covaxin é o contrato mais escabroso que eu vi. Tentaram pagar antecipadamente 45 milhões de dólares para serem pagos no paraíso fiscal por uma vacina que não tinha comprovação científica para poder trazer para cá sem nenhum critério.